Larry e os tentam fazer o famoso supino inclinado com halteres do Ron e Connima, só que tem um probleminha aqui. Larry usou o mesmo peso do Ron, 90kg de cada lado, e foi muito criticado. Ao ver, o cara decidiu fazer o supino inclinado com 90kg, o mesmo que fez o Ron e Connima no auge do seu físico. E mano, o Ron e Connima executavam o exercício numa facilidade incrível, só que o Larry tentou fazer melhor. Mas tem alguns detalhes importantes aqui. Pra começar, o Connima se posicionou com alguns halteres sozinho, além de ter feito o movimento completo e não usava nenhum protetor e nada. E ele fez esse exercício depois de fazer séries super pesadas ao modo Ron e Connima, como por exemplo no supino reto. E além disso, ele estava há 6 semanas do Mr. Olympia. Ao contrário disso, Larry Wills estava com cotoveleiras, muñequeiras e cinturão. Tudo o que é frescura para ajudá-lo no desempenho do exercício e claro, não correr risco de se lesionar. E Larry foi ajudado com os halteres também, pois lhe entregaram os halteres, mano. E o cara não fez as repetições completas como o Ron e Connima. O alcance das repetições dele era menor. Por conta disso, ele recebeu várias críticas e opiniões dizendo que o supino do Connima foi muito melhor. Larry fez 12 repetições e Connima 7, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários.